Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamo de papadinho, eu não vou somatizar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamo de papadinho, eu não vou somatizar Eu não vou somatizar